A meio-dia e dois, uma padaria foi assaltada no bairro Bairu, em Juiz de Fora. Por sorte, alguém anotou o número da placa dessa moto também, que foi usada no crime, e a polícia chegou rapidinho aos vagabundos. Acompanhe, na Terra do Alerta. Um homem armado e com um capacete chegou à padaria perto da hora de fechar e anunciou o assalto. De acordo com a polícia militar, foram levados 80 reais. Um comparsa estava do lado de fora em uma moto. Os dois fugiram, mas o proprietário da padaria conseguiu anotar a placa do veículo e repassou essa informação para a polícia militar. A PM localizou a moto. O dono nega ter participado do roubo. Em seguida, em contato com ele, ele relatou que teria emprestado a moto a terceiro. Durante o nosso treinamento, a gente conseguiu localizar o terceiro, que seria o autor da prática da extorsão, e conduzimos ele na delegacia, preso. O homem de 26 anos nega a participação no assalto. Um terceiro envolvido foi identificado pelos militares. Chegou também que o segundo autor poderia ser um outro indivíduo, morador do bairro de Santa Rita, o qual já tem passagem aí em base do assalto, e será alvo de investigação posterior. É um outro indivíduo.